Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, é a primeira vez que vou abrir mercadoria aqui junto com vocês e a mercadoria de hoje que chegou é da Moline, então vamos lá conferir tudo comigo. Tem caos por aqui, mas vou mostrar tudo pra vocês que chegou da Moline. Chegou lápis de cor, estojinho com 12 cores metálicas, chegou também essas canetinhas brush pen, o estojinho vem com 12 cores e olha as cores que lindas. Tem mais brush pen aqui, chegou também a canetinha do Mickey, olha que perfeição essa caneta, gente. Vem com o estojinho todo personalizado e essa caneta é surreal de tão perfeita. Esse estojinho é de brush pen, 12 cores pastéis e são duas pontas. Chegou também reposição do lápis face de coração, tesoura da coleção Love, olha que tesoura mais linda do mundo. Tem suporte de fita de durexinho e combinando, chegou o perfuradorzinho de um furinho só, olha que fofinho. E combinando também chegou o grampeador mini, ótimo pra carregar no estojinho. Chegou reposição de borracha em tons pastéis, o lápis face do Mickey. Reposição das canetinhas do estojinho vem com 10 cores, a escrita 0708. Chegou também reposição do lápis jumbo em tons pastéis. Esse lápis é um sucesso. Aqui tem mais suporte, aqui tem marcador de tinta metálica. O estojinho vem com 6 canetinhas metálicas. Vou abrir aqui pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essas foram as novas Novidades que chegaram por aqui Da Molim Para mais vídeos como esse é só deixar aqui os comentários Dê seu like e não se esqueçam De se inscrever no nosso canal